Tá batido esse crime cometido, de roubar o meu coração e não ter devolvido o outro Como ela acelera na nave, no meio da nádio da fuga dos galãs Mais tarde o motel 5 estrelas fazendo besteira, só eu e a gana Tá batido esse crime cometido, de roubar o meu coração e não ter devolvido o outro Como ela acelera na nave, no meio da nádio da fuga dos galãs Mais tarde o motel 5 estrelas fazendo besteira, só eu e a gana Sabatido esse crime cometido De roubar o meu coração e não ter devolvido o outro Correio acelerando a nave no meio da noite da fuga dos galãs Mais tarde o meu doce que estrela fazendo besteira só eu e a gana Sabatido esse crime cometido De roubar o meu coração e não ter devolvido o outro Correio acelerando a nave no meio da noite da fuga dos galãs Mais tarde o meu doce que estrela fazendo besteira só eu e a gana Sabatido esse crime cometido De roubar o meu coração e não ter devolvido Correla acelera na nave No meio da nádio da fuga dos galãs Mais tarde o motel cinco estrelas Fazendo besteira só eu e a gana Sabatido esse crime cometido De roubar o meu coração e não ter devolvido Correla acelera na nave No meio da nádio da fuga dos galãs Mais tarde o motel cinco estrelas Fazendo besteira só eu e a gana Essa batida, esse crime cometido De roubar o meu coração e não ter devolvido o outro O velho acelera na nave, no meio da noite da fuga dos cana Mais tarde o metal, cinco estrelas, fazendo besteira só eu e a gana